Ele tentou se alistar, foi dispensado. Mas quando estourou a guerra... O cara devia ter realmente 100 minutos de reivindicação foda, né, cara? Tem uma... Não é exatamente uma lenda, mas... A galera associa o Hitler a um cara baixinho. Só que ele é baixinho com padrões europeus. Não é que eu não vou baixinho. Porque o que ele fez pensar para o exército deu que ele tinha 1,73m. Porque seria um cara mediano. Mas ele era curvadado. Não, ele tinha 15 amigos. O mais baixinho tinha 1,93m. É, exato. É o referencial. Aí o cara é baixinho, né? Pô, a galera tu colocou lá atrás. Essa rejeição toda pode ser por causa do bigodinho, sim, cara. Eu podia bater o olho nele e falar, pô, esse bigodinho, vai pra frente. Não, não tinha. Mas ele não tinha bigodinho. Tinha um bigodão ali, parecia o Stalin, velho. Ele tinha bigodão de Alemão. Não tinha. Era clássico esse bigodinho na época. Mas aquele bigodinho que ele botou, que ele botou o bigodinho clássico nele, É um bigodinho da moda na época. Deixou de ser da moda porque ele passou a usar o bigodinho. Mas era um bigodinho de moda. É, era de moda. Depois virou moda da pesteleagem, é isso? Caralho. Quando ele serviu para a guerra com o mensageiro, ele deu que ia de lá pra casa e com o mensageiro. Nossa. Simplesmente ia de lá pra casa e com o mensageiro é foda. O cara já tem um complexo de inferioridade inacreditável. Eu tô querendo dizer que o cara não fazia... Você foi um merda de mensageiro. Não, era um merda de mensageiro. O cara é importante, o cara ganhou cruz de ferro e o cacete. Por bavura. Ele ganhou cruz de ferro porque sobreviveu o ataque de gás. E aí a gente até comentou isso ontem no Nerdcast, que na famosíssima Batalha do Somme, onde morreu, caraca, muita gente, ele tava de um lado com o mensageiro e do outro lado tava o Tolkien. E embate épico, né? É engraçado como essas coisas se misturam, né? O Tolkien perdeu todos os amigos dele nessa batalha. E o Hitler foi ferido na virilha, passou... Uh... É aquela história, né? Que o Hitler podia ter perdido. E aí ele passou dois meses no hospital, voltou pro front, e aí alguns meses depois ele tomou ataque de gás mostarda na cara e voltou pro hospital. E ficou cego, cacete, durante um tempo. E foi no hospital que ele soube da rendição da Alemanha. E não voltou mais pra guerra, né? É. E o cara pirou foda com isso, né? A Alemanha ter se rendido. E aí, quer dizer, você coloca lá o Tratado de Versalhes, que foi um, né, um... Quando a gente aprende sobre a Segunda Guerra, né, na escola, eles falam assim, o Tratado de Versalhes foi humilhante para a Alemanha, tararéu. O alemão ficou muito... Ficou... Pirou foda porque, estrategicamente falando, é porque eles piam o rei do pio, a Alemanha tava ganhando a guerra. A Alemanha tava ganhando a guerra. Mentirou o Reis, não tá contando histórias estranhas sobre carros abadonados. Eu sei que é a internet, mas é bom demais pra não ir confiar. Pô, tinha que culpar o tesoureiro, né, cara? É que nem campanha política, né? Uma hora acabam os doadores, acaba a campanha, o cara não se elege e judeu. E quem é que foi bode expiatório aí, da história toda, que tinha o dinheiro também, né? É claro. E ao final da Primeira Guerra, né, gerou uma série de mudanças na Alemanha, social, politicamente falando, né, que economicamente falando, que vai levar esse quadro que a gente vai conversar mais à frente. A Alemanha teve que dar a bunda. Pra... 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 200 metros, curva fechada há de... Eu vou te falar que eles perderam tudo aí. Eu, se for... Eu sou general ou presidente aqui, que é que seria vencido lá no final da guerra, eu tomava tudo. Eu tomava tudo, mesmo. Os presenças, eu me falo, os que eu me falo, é uma indústria de... É, perderam as colônias, exatamente, coisa que eles ainda engancharam. Por exemplo, o Jovem Nerd, que é gatuno, vem, toma a minha carteira na mão grande e sai com ela. Eu descubro que ele pegou a minha carteira, eu vou lá e fio, ele a porrada, pega a minha carteira e põe o que eu quero aqui. Ó, 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 não é divertido. Não é divertido. Não é divertido. É verdadeira, porra. E o Partei é Hitler Sieg Heil! O Hitler saiu do hospital com esse sentimento também. Fomos traídos, fomos turísticos, por quem está no poder, por quem tem o dinheiro, por quem tem o Deus, por sei lá o que. A Alemanha se fodeu por causa desses caras, porque eu estava no fronte, lutando, fudendo pela Alemanha e os caras deram essa facada nas nossas costas. Continuou no exército, só que ele foi fazer trabalho de inteligência. Aí vai um ponto interessante que o Tratado de Inversal limitou o exército alemão, colocou a regra de quanto o exército alemão poderia ter de gente, de tudo mais. E por algum motivo, ele conseguiu ficar no exército. Quase ninguém ficou no exército. Ele tem que reduzir pra cacete. É, ele sabe-se lá porquê ou como ele conseguiu ficar no exército. Porque ele chegou no jogo e não sabia fazer mais porra nenhuma. É, tinha uma lábia, que era com o prédio, é uma lábia do presidente. É, e apontaram ele num setor que ele poderia justamente usar essa lábia dele e tudo mais. Então, Carcel. Ele entrou num grupo de estudos que o principal estudo era criar teorias de por que a Alemanha perdeu a primeira guerra. Cúpia de quem? O cara realmente abriu esse grupo de estudos? Foi, pô. Cursos educacionais. Caralho, a Alemanha perdeu a primeira guerra a pouco de quem? É. Porque eles vão a primeira guerra não, né? A primeira guerra é só a guerra. Eu, na verdade, eu não sei. Na verdade, investigar o responsável por isso pra poder se vingar. A gente entendeu que a Alemanha foi, eles se consideravam que a Alemanha foi totalmente humilhada. E depois da primeira guerra mundial, isso é importante falar também, cara, a Alemanha ela mergulhou numa crise sem precedentes na história. Isso é importantíssimo falar aqui pra galera entender o nome. Mas eu acho que isso é o mínimo. Se você perde na guerra, caralho, é o mínimo que você tira uma crise e é fodida. Tá fodido. A gente fala, tipo, tema da crise, quem tinha esse tema da crise dos anos 80, outro ano que você recebeu o salário, você tinha que ir no mercado comprar barato que o dia seguinte você fala que estava desvalorizado. E é mentira. ninguém aqui recebeu o salário do salário. Mas eu não tinha o preço. Esse book, ele nasceu em 68. Na hora que eu aprendi, né? Aí tem filmagens da Alemanha, essa época, tá curioso, né? Eu tô tentando no YouTube isso de comentário, pra que as pessoas iam nos supermercados com o carrinho, o carrinho de dinheiro, porque, é... E, pô, estou reclamando, Bruno? Não. Pra comprar um pão, cara. Pra comprar um pão. É verdade. Brincadeira da parte, o que que tá querendo dizer esse vídeo? Que o Marco tá se desvalorizando de um mal brutal do dia pra noite. É, mas é uma coisa que é natural de quem perde a guerra, né, cara? Não, é uma coisa que é natural. Tô tentando explicar qual era o sentimento do povo alemão. Natuel é, porque a gente também gosta disso. É uma minissérie canadense chamada Hitler, Atenção do Mal. Muito bom, muito bom. É boa, é boa. Ela tem, obviamente, em qualquer produção, ela tem seus erros históricos, mas tudo que é, sabe? Mas é coisa de adaptação, de dramatização. É muito boa essa minissérie, dois capítulos. Boas... Dois capítulos? É. É, estou na minissérie. É um filme de... É uma minissérie em dois capítulos, não é? É um filme grande. É um documentário em dois episódios. É um minissérie, mas... Ah, pelo menos três, vai. É uma minissérie. Minissérie. Começou e acabou. Dois já é minissérie. Começou e acabou o minissérie. É isso aí. Não. Não é documentário, não é documentário. É dramatizado, por isso que é um filme. Tem uma hora que ele... Aparece ele emocionando. Ele fala assim, ó, o cara pra comprar um pão, ele não tem como carregar o dinheiro que ele precisa pra comprar. Ele faz assim, né? Ele mostra com as mãos. Não tem como o alemão carregar o dinheiro, o espaço. O tiro, na verdade, é o feleiro, né, cara? Quando ele não... Por isso que ele fazia carregar, porque ele vendeu sem pães, perdeu. É, 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 é. Por isso que a gente falando, né, e outra coisa que aconteceu depois da Primeira Guerra, né, quer dizer, o Império caiu, o Império não caiu, e o Império não caiu, e começou a República de Vale, né, cara. Foi a República que resistiu até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, os caras também, né, e aí também, a coisa da ditadura, que depois do vídeo você fez um raios, o terceiro raios, tudo por isso. eles que pagam também muitos republicanos, o mapa a República. Foi o que estava acontecendo também, é o presidente da... Helemburgo, né, isso? Helemburgo. O rei Helemburgo. Ah, o rei Helemburgo foi o último, foi o último. Uma das coisas que eles queriam fazer, inclusive, durante aquele famoso, aí, o Pant de Munique, né, que foi a tentativa de golpe de Estado em 23, que o Partido Narizio tentou, restaurar o raios, né, que estava na mão dos republicanos. Ah, não, isso aqui, mas isso aqui é só pra gente entender o que depois da ditadura, o Estado constitucional, porque pra eles a república era um... Bom, também era um... Pra eles a república também, os caras que estavam na república, eram os caras responsáveis pra fazer... Era a perda, exatamente. Eram os caras de saudade da bunda, entendeu? Você entende? É porque a gente tinha, tem engraçado que fala isso, porque a gente fala, não, mas tem que ser democracia e tal. Na época as pessoas tentaram botar na cabeça das pessoas que até a democracia não era uma boa. Quase todos os tempos que as pessoas estavam ali. A democracia... A democracia... A gente lá não surgiu por uma vontade de ninguém. A democracia surgiu porque fazia parte do acordo de guerra o Reich acabou. O Kaiser tem que abdicar. O Kaiser abdicar alguém tinha que assumir. Fazia parte do acordo de guerra que alguém que não podia ser alinhado com o Kaiser. Então eles decidiram que a república teria um jeito menos traumático de fazer uma... uma dignidade de governo. Só que a república não foi muito de vontade das pessoas, foi porque... não foi muito mais na boca. E o Kaiser começou a trabalhar na inteligência do exército e eles mandaram o Hitler ficar de olho no partido dos trabalhadores. E o SACA. E vai lá. Fica, tá. O que que é o romance daquela época? Uma Alemanha estava numa merda, foda. Estão surgindo vários tipos de partidos, vários tipos de ideia para resolver o problema da Alemanha. E o exército estava preocupado com a história. O exército estava achando que ia na merda. E criou uma inteligência do exército para ficar monitorando esse partido para ver a merda que ia dar. Principalmente o partido comunista da Alemanha que estava surgindo e ele estava meio que... Tinha no partido na Alemanha a mesma coisa que a gente fizer na Rússia. E obviamente... É absolutamente normal essa preocupação porque os caras do tio menor não estavam acostumados com o partido para ele julgar. E o povo, o povo se julgando era sinal do problema. O Asagoproto O SAC é Deutsche Arbärter Partei. O partido dos trabalhadores do Alemanha. Você está falando bem, né? Vamos lá. Você está falando bem, né? Arbärter Partei. Foi a entonação de latim, cara, para falar de bom. Arbärter Partei. Não é Partei, hein, irmão? E fez a região. Já veio lá, né? Tem um dos machos. Uau, já está bem que tem estudos alemã mais do que eu. É, mas eu estudou na debalagem. Ah, mas eu não lembro. Desde, sei lá, dez anos de idade eu não lembro mais nada. Mas aí esses caras se reuniram em cervejaria. Olha aí, de volta. Você dá o que se eu de loucudo na fábrica na mesa desse, né, pô? É, eu quero ver o excelente do Partido dos Trabalhadores. Devia ser o que eles falavam no recrutamento. Você não é o Partido Comunista ficando junto à fábrica? Vem pro nosso partido ficar na cervejaria. Claro. Sabe como é que eles ganhavam os caras pra fazer? O Riffen começou a frequentar de reuniões pra fazer o repórter. Filtrado. É. Então. O Riffen se filteu como se fosse interessado para o Partido pra poder passar os históricos. E assim, pra gente traçar uma linha histórica, como é que estava o bigode dele no período? O bigodão. O bigodão. O trabalhador respeitado alemão. É, é. É, 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 é. Com o Selec. O bigode com o Selec. O bigode. O cara começa a... 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 fazer as reuniões e ele começa a se interessar pelo que está sendo falado. Ele realmente... Vai cagar a regra. Sim. Acho que ele era um cara muito apaixonado pelo que ele entregava. Persuasivo, apaixonado e extremamente carismático. A biografia dele fala que ele não era um cara muito inteligente. Mas ele tinha essas três características que o canto falou dele. Ah, sim. Desculpe os biógrafos, cara, né? O cara conseguiu alcançar... Chama o cara de burro. Chama o cara de burro, é tacanagem. Não, é, exatamente. Chamou o cara de burro, ele não era. É, o cara não era muito inteligente. Mas o que não é que chama de burro, né? Burro. É burro ou burro mesmo. Tipo, ele não sabia escrever direito, entendeu? Tipo ele... Ele não sabia escrever, ele escreveu o livro. Não, não sabia. Então, o Mike Campos, né, que era estar todo cagado, entendeu? Ele estava todo cheio de erro e tal. Então, quem informatou o Mike Campos foi o Rudolf Hess, ele não tinha estudo. Ele era iletrado. Iletrado. Ah, isso aqui, hein? Ele não era um intelectual, tá entendendo? Ele era um cara que era mais apaixonado do que o país. Mas isso era... Isso era um... Ele era serista de quase todo do Partido Nazista, né, né? A maioria absoluta dos membros, mais à frente do Partido... que depois veio ser o Partido Nazista, eles eram até suados por isso, porque eles eram considerados uma galera meio bronca mesmo. Eles eram... eles eram um grupo de caras hipócritas. eles eram que vai chegar no espaço médio do Márcio. Nessa época, o que ele... início do Partido? A gente vê muito o Partido Nazista hoje como um Partido de extrema direita, mas na época ele era uma MSP, era um movimento mega popular. Era nacionalsocialista, ele nasceu como nacionalsocialista, com os conceitos nacionalismos acervados e princípios socialistas, né? Que defraem... Não, peraí, ele me leiticia que os bolcheviques, os comunistas, tinham se apropriado da terminologia socialista. Não, sim. Porque socialismo era outra coisa. Ele não era do princípio socialista, ele era do princípio nacionalista da coisa. Ele depois foi afastando a galera que era mais do princípio socialista. Os trássicos, com outra galera que ele afastou do partido. Mas ele vai se sentar em certos por dentro. Mas a origem do partido são as ideias nacionalistas e socialistas. Não, não é... Isso é conquista. É socialista. Isso é comunista. Existia no partido a vontade de apropriação de bens, de apropriação de recursos industriais. Isso existia na origem do partido. Porque assim, o termo socialista no partido foi introducido por ele mesmo. Porque foi ele que mudou o nome de DAP para partido nacional socialista. O maior organizador do partido naquele momento era o Strássica que tinha essa filosofia. É muito difícil a gente conseguir conceituar isso sem ter vivido naquela época. A gente está vendo no episódio de hoje uma definição que não é a definição atual da gente. Eles eram contra o capitalismo também. Já viu isso? Os caras serem contra o comunismo, contra o capitalismo, contra o judeu, contra... Eles eram contra tudo. E aí o governo... Contra a democracia. Contra a democracia. Então é muito difícil a gente conceituar isso. Vai ficar meio que um machismo. Mas ficou confuso porque a gente estava falando que ele estava investigando o partido popular lá. Então, aí esteve um dia que ele conheceu lá o Anton Drexler que era fazer discursos lá antigenistas, antigenistas, marxistas, nacionalistas, essa porra toda. E aí, no final do discurso, o Drexler levantou um cara e sugereu que a Baviera deveria se separar da Prússia e se juntar com a Áustria. E o Hitler se levantou pra argumentar contra essa porra. Não resistiu. Não resistiu. Não resistiu, exato. Tava lá o sermão, tudo que ele ia lá, cararão, não tava. E aí o cara entrou na conversa. Ah, porque ele tava de espião aí. Tava. Mas ele tava interessado com o que o cara tava falando. E aí o Dias subiu o sangue dele na discussão e ele pá. E aí o Drexler, que ele foi defender esse cara, o Drexler, e quando o Drexler viu isso, ele se aproximou do cara e aí começou o tete a tete lá. Vem, parabéns. Tem sempre aqui. Aí bitam o clima. E aí o Hitler acabou entrando no partido. E aí ele que sugeriu o nome depois da mudança pra Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Mas ele virou, ele virou, ele foi explotar um grupo? Mas o exército não tava querendo destruir o partido. Não, só eu querendo saber qual é. Monitorando. Monitorando. Mas aí ele virou desertor? Não, não foi desertor. Então ele continuou trabalhando, continuou trabalhando o partido. Só que agora ele fazia parte do partido. Ele é social partido. Exato. Ele voltou um dia e sabe aquele pessoal que vocês mandaram ficar explotando? Eu sei. Então agora eu passo parte dele. Calma, calma. Ele não tava explotando inimigos. ele tava só de olho. Então não era proibido o cara entrar no partido. Ele participava nas reuniões, caralho, foi nas rotinas. Ele não chegou um dia, tava espionando e de repente se pediu o partido. Ficou atrás do celular, né? Se eu levar. O Shield Barman e ficou lá na cerveja pra participar das reuniões. Ele se pediu o partido. Ele começou com uma ideia que era de filiar os caras a partir do número 500. O número da matrícula dele, da filiação dele era 555. Porque ele falou assim, não, vamos começar o número de matrícula em 500 pra as pessoas acharem que a gente é maior do que realmente é. Olha aí, o velho truque de aumentar o contador de acesso. Isso, fantástica a reloadagem, meu chato. É a reload automática. dominou completamente, a cálcula. Uma exibição como essa fez valerá apenas dois meses que eu gastei para projetar tudo isso. Você tem gente maior do que realmente é, né? Sim, verdade. Funciona. Ainda mais que o partido estava começando e saiu de ser necessário. Bom, e, assim, eu não sei quanto era o nível de problemas que ele tinha em escrever ou se ele era mesmo muito literado ou analfabeto funcional, mas ele sabia falar. Ele não falava exatamente de metrado. Ele não era intelectual. Sim. Mas ele estudou, foi para a escola e tudo mais. Mas o fato é que em julho de 1921 ele já foi apontado como líder do partido. Então o cara era cativante. Subiu. Subiu por quê? Tinha uma lábia boa. Tinha uma lábia boa e aí ele ouviu no partido os discursos antissemitas, nacionalistas que ele já gostava e ele, porra, esses caras são da minha turma e ele começou a fazer os discursos na cervejaria com aquele jeito dele, não é, cara? Mentendo o pau e tudo, mentendo a culpa dos judeus. Ele era tipo o Felipe Neto. Que pariu, legal. Caralho. Foi longe. Ele era o Felipe Neto. O partido do Encontro e reclamou de tudo, que é? um de corrida na terra do Horizon. Bom trabalho. Agora, antes de me visitar nas vitórias do Horizon... O partido nesse período era o Hitler, era o Strasser, que era o cara que tinha uma visão de organização da coisa, que era um cara muito engajado nessa parte que eu tava falando socialista e tudo mais. E era o... O responsável pela divulgação do partido. Tinha o... O Rom, que foi o cara que era o braço militar mesmo da galera nesse período que mais à frente foi o Criar S.A., que a gente vai falar, era o Rosenberg, que era o cara que era mais conceitual. Ele era filósofo e ele que tinha esse conceito antissemita, assim, desenhado, entendeu? Que ia passando pros outros de uma forma mais mostrando, mas mais intelectual. Era o intelectual da galera, então era o Rosenberg. E o Franks, que era advogado. Então, essa era a cúpula da galera nesse momento. E o partido nessa época era ainda partido dos trabalhadores. Não, já tinha virado o partido nazista. Ah, já tinha virado o partido nazista. É. Foi aí que eles mudaram o nome do partido nacional. Então era partido nacional socialista. O nazista nacional socialista é um apelido. É uma corruptela. Foi primeiro, o termo nazi, primeiro usado pelos adversários como, assim, até uma forma de denegria. Aquela galera que tava ali. É porque a sigla em alemão era NSDAP. Entendeu? National Socialist. Deutsche Arbeiterpartei. Exato. E foi nessa época também que uma plástica como o Sinho naquela minissérie que o Jovem Nerd ou um documentário em dois capítulos que o Jovem Nerd falou. É, eu não sei se tá correto se foi mais desinventário ou isso de uma forma mais maneira, mas o cara chegou pra ele e postou a foto do Lênin. O Fusca, né? Era o Fusca, porque tinha a força dele pela cidade inteira, né? E os comunistas estavam aparecendo de tudo para o lado. Eram grandes rivais dele. E aí ele olha, olha aqui o Fusca do Lênin. Olha aí, esse cara é marcante. Tem bilhões de pessoas seguindo ele. Você olha pra cara dele e você já sabe quem é, porque ele é marcante. Tem características marcantes e tal. E ao mesmo tempo, o Fusca estava sendo força. E aí veio o negócio do raio ali. do Fusca do Lênin. Se você quiser botar a mão na frente, era uma saudação a Mussolini. É, na verdade, Romana, né? É, Romana, né? Mas que Mussolini trouxe o partido dele lá. O fascismo. E aí foi que ele olha pra cara dele e vê aquele picodão de uma droga e pensa, chave chave. É, ele fala que sempre tem sido esse backstory. Aí ele fala que tinha que ter uma marca, né? se ele ia estar na um vídeo, né? Ele fala que ele tá com a com a bigode. Ele chama de bigode de estoura de dente, né? Eu sou o nome da bigode. Bigode chama de estoura de dente. Já a depilação é bigode de Hitler. Mas era boa, mas não se enganem. Isso era uma moda na época. Muita gente usava esses bigodes. Ele acabou com a moda. Ele acabou com a moda. Exatamente. Eu acho que ele chamou ele dizia que era o símbolo da superioridade ariana e tal. Mas na verdade ele é um símbolo que aparece em várias civilizações no mundo. Não era o negócio hindu? Isso, né? Mas os hindus, né? Se acreditavam que os indus deram várias diferenções ao alt-tibete. As ischas ao alt-tibete se acreditavam que a parte dos arianos era o alt-tibete. Eu sempre paria esses símbolos. O cara que defendia um gatão enquanto o tibete. Então por isso eles acreditavam nele nisso. O vermelho era o sangue alemão e o branco era a pureza da raça branca. Mas ele inverteu o símbolo, né? Ele inverteu o suasca. Mas ele aparece em greve, em zelda, em arteca. Então justamente por isso que aparece em várias civilizações que eles acreditavam que esse símbolo era o símbolo que provinha de uma raça primordial. Daí a raça ariana. E aí por isso que eles foram alt-tibete. Agora fudeu, né? Não vai aparecer mais. Nunca mais. Isso faz parte do misticismo nazista, né? Isso era uma tentativa que eles tinham, né? Porque a Alemanha não tinha uma mitologia própria, né? Então eles tinham essa necessidade de recriar uma mitologia para a Alemanha. Por isso essa história do Indiana Jones mudou, né? Para o cinema e tal. Mas essa coisa do cinema, essa busca por artefatos e indícios até arqueológicos que eles tinham para tentar provar a pureza da raça e coisas todas, né? E para AXI e... 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 da linha de chegada do Garland das corridas na terra a festa não para de passear essa galera está muito empolgada mas provavelmente não tão empolgada quanto o nosso novo campeão das corridas na terra para o piloto que venceu os 11 finalistas aposta de achar incrível então indicarmos a próxima música pra vocês então vamos sim, mas é de Storm e de Storm de tempestade são os Stormtroopers e eles eram eram os camisas marrom eles só usavam aquela farda marrom e eles saiam na rua dando porrada em comunista, basicamente eles davam porrada nos comunistas e eles seguravam a porrada nos comunistas quando eles estavam fazendo a passada deles os comunistas iam dar porrada deles os comunistas só apanhavam eles também batiam até é legal porque o nosso exercício, a gente não tem muito a gente vive numa outra época, como o Tocando falou e o nosso exercício da democracia hoje em dia tem mais uns tranquilos você vai lá na volta você vai lá na volta você vai lá no Senado e agora numa época que era consumado o parlamento era uma zona do caramba tinha acabado de subir a república o que tinha muito nas ruas de Berlim nas ruas da Alemanha em toda a Alemanha eram essas passeatas de milhões de partidos que se enfrentavam e se caíram na porrada isso era uma constante que tinha na época então e não existia tinha um patente você fizeram praticamente uma mínima exército era tropa de choque mesmo que era feita justamente pra isso a função dela era estar nessas passeatas e enfiar a porrada na galera que estava na frente o que era muito comum o Himmler começou como membro da SA porque ele não era aceito em nada muito militar porque ele era um cara fisicamente desavantajado vamos dizer mas ele uma boa SA precisava de gente não precisava de qualquer pessoa ele conseguiu entrar pra SA e lá dentro que ele foi crescendo e aí a SA se tornou uma força a tropa eles começaram essa ideia e aí o partido evoluía eles começaram essa semente da ideia do próprio estádio uma alavancada violenta na FA foi o gol que depois veio a ser o segundo comando e tudo mais ele é um cara que fez o nome dele na primeira guerra mundial como aviador ele é um herói de guerra ele é o da primeira guerra da primeira guerra então o cara que foi eleitor do partido foi assim o herói de guerra se está se unindo no partido não ele deu aquele prestígio que o partido precisava e ele foi capaz além disso ele foi capaz de organizar a SA de uma alavancada de gente de estrutura militar da parada o putz da cervejaria foi uma tentativa de golpe do Hitler para subir ao poder um fiasco um fiasco aconteceu em 1923 o golpe de estado começando a cervejaria não pode dar certo isso é uma coisa do universo então tentaram derrubar o Gustav Foncar eles vão tomar o governo da Baviera isso e o Foncar ele foi fazer um discurso para 3 mil pessoas dentro da cervejaria e foi lá que começou o Hitler foi com 600 SA armados e fechou a cervejaria cercou a cervejaria entrou lá dando tiro no teto falando que começou a revolução nacional e que o governo estava caindo o governo da Baviera o governo de Berlim estava deposto ele entrou lá bateu no balcão quem manda aqui sou eu começou a revolução o porra o shopping então ele prendeu essa galera toda lá dentro e durante foi de noite no dia 8 de novembro 1923 e o golpe se estendeu só até a tarde do dia seguinte quando passou o efeito do álcool aí o Hitler vê que entrou a galera invadiu vira para o cervejeiro e fala putz por isso é o putz da cervejaria puta que pariu ai meu deus bom eles tentaram marchar né até o mas não deu porque eles tinham que parar toda hora para mijar né cara ou eles tentaram marchar até o prédio governamental lá não foi? foi só que eles foram emboscados numa esquina e tomaram porrada da polícia e foi dominicana tomaram tiro morreu gente pra caralho morreu nazista pra tudo condenado e o Hitler fugiu diz que ele pensou em se matar e o caralho porque né foi uma merda mais uma vez parada que ele tentou não deu certo o Hitler tem um caráter muito parecido com o do Cafu o que? Cafu Cafu fez sete peneiras não passou cara até conseguir entrar no São Paulo e foi pra seleção brasileira olha só que adendo hein é o cara conseguiu comparar o Hitler com o Cafu cara tá de parabéns e o Felipe Neto né cara agora eu não sei se a gente vai ser processado pelo Cafu ou pelo do Hitler ele foi preso né acabou preso e aí tio bicho começa a pegar né ele foi preso foi acusado de alta traição o crime o pior crime possível né só que acontece que quando o cara foi a julgamento ele usou essa porra pra fazer os discursos malucos dele ele mesmo queria se defender ele mesmo fez uma porrada sim fez uma porrada de discurso acusando o governo atual de serem os verdadeiros traidores por causa do tratado de Versalhes primeira guerra caralho deram a bunda pra todo mundo e tal e o cara foi conquistando todo mundo inclusive os juízes que estavam julgando ele então ele era um saruman né cara não podia deixar o cara falar não podia deixar o cara falar exatamente é mas ele não foi inocentado ele ficou preso não ele só não levou a pena de morte exato o juiz deu a menor pena que podia dar pra ele mas era assim ele ficou oito meses preso era pra ele ter sido executado cara calma ele foi condenado a cinco anos sim ele passou seis meses só preso não oito oito meses preso mas ele foi condenado a cinco anos sim mas porra isso contra a pena de morte né cara com certeza e foi nesse período que ele ficou preso que ele escreveu o Mein Kampf o livro famoso dele na verdade é só a primeira parte porque o Mein Kampf são duas partes são duas partes é uma minissérie é uma minissérie são duas partes são dois livros separados que foram juntados num só exato e aí o Rudolf Hess é que terminou a parada o que você acredita aí foi que o Mein Kampf nessa época era uma coleção de anotações escritas assim tipo em caderno terceira categoria e tal e que depois foi formatado isso na verdade ele foi editado como uma biografia a primeira parte Mein Kampf significa minha luta isso a primeira parte a segunda parte já não fala tanto dele fala mais do que ele pensa isso aí do paneslavismo do judaísmo internacional que ele falou que era um plano um complô mundial dos judeus de todos os países pra destruir o mundo eu li mas faz muito tempo esse livro foi acho que em 2000 2001 e porra eu lembro de ter lido e falo assim caralho como é que nego caia nessa historinha brother porque ele fala os conceitos que ele usa são muito primários e muito sei lá você lê sem analisar o contexto é uma coisa ridícula ele é o cara da lábia e falava que nem o que eu ia ouvir na época falava o que todo mundo já falava mas cara eu não preciso sair muito longe não outro dia eu tava vendo aí mesmo na internet no youtube umas umas paradas do Fernando Collor olha só em 89 bota pra você ver os discursos dele era muito doido cara então olha hoje em dia fala cara tem 20 anos tem 20 anos porra agora tu imagina a situação da Alemanha o livro foi publicado em dois volumes e vendeu mais de 200 mil cópias entre 1925 e 1932 e depois que ele se tornou realmente líder da Alemanha em 1933 vendeu mais de um milhão de cópias então esse livro serviu pra catapultar a popularidade do livro é sério já vai cair vai fazer 70 anos do livro que cai pra domínio aí qualquer um vai poder publicar mas que é que é com ele preso o partido nazista foi basicamente foi dissolvido ele teve que reconstruir o partido todo quando ele saiu depois da confusão o partido também acabou acabou na porrada desse baixo na porrada tentando um golpe do estado caralho 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 é que viu o cara chegando uma carense dar um tiro pro alto palaquiango no sul do Brasil foi mais ou menos assim é a cerveja minha cara queria tomar o poder de 600 drogloditas velho muito graças conseguiu manter uma parte do partido mais ao norte e tal mas de um modo geral o partido acabou vocês falaram e não novamente não assim justificando nada o Alexandre que falou que o cara conquistou os judízes com o discurso dele pra você ver como e tal era a situação de desespero do povo ali não sem saber o que vai ter criticamente quando o cara não não era assim mas logo assim do panorama muda começa a entrar dinheiro na Alemanha logo nessa aqui no mundo já americano começam a botar muita grana na Alemanha vamos americano e tudo por que foi liberado perto do festival ou não sabe algo sobre isso com a reconstrução da Alemanha que era um mercado que foi enorme para me recuperar no encontro do além Então os bancos da Alemanha meteram americanos meteram grana e como garantia para a grana que eles estavam metendo eles pegaram coisas de infraestrutura tipo o sistema de terror economia indústrias isso tudo foi dado como garantia a grana que eles estavam colocando aqui dentro quando o Hitler sai da prisão ele leva um bom tempo não só reorganizando o partido mas quando esperando como momento de colocar as ideias em bom que naquele momento não cabia mais porque estava em prosperidade você tem toda a razão mas apesar disso o sentimento de revanchismo O sistema de revanchismo vai até o ponto de que começa a entrar dinheiro no voto as pessoas prenderam de voto se você tiver revanchismo fica em segundo plano sim, mas existia muito isso tanto era assim que a partida que é quando você foi com o Hitler começou a carreira política legal dele foi até ser eleito o chanceler e até os até os que não tinha mais nenhum clima de golpe de estado porque a coisa está muito bem a participação do partido do plano político alemão era peraí eles tinham sei lá 100% das cadeiras do parlamento alguma coisa assim depois que a gente quando é que volta a crescer volta a crescer quando vem a grande depressão dos Estados Unidos a crise a explosão de Wall Street porque aí os bancos americanos não tinham mais dinheiro para colocar na Alemanha e ao contrário começaram a tentar rechacar o que puderam botar online entendeu então aí a merda voltou com uma proporção ainda maior o rífer estava determinado depois de tudo a chegar o poder de forma legal como ele era a cidadão rífer queria chegar o poder na Alemanha dessa forma então em 1925 ele oficialmente renunciou a cidadania um dia que ele não conseguiu a cidadania alemã ele ficou sem pátria até 1932 ficou 7 anos sem pátria sem passaporte sem passaporte mas estava fudido quando ele ficava desempregado ele virava nascido quanto pessoa consegue renunciar só fala e pronto valeu não tem que mandar falar 3 vezes cara deve ter uma forma formal de quem foi ministro mandar uma carta para o ministro da direção mandou uma carta para o ministro e aí mas ele só conseguiu em 1932 ser cidadão de bloomsweets graças a um ministro que era que era do partido graças a um todo tipo de boliche que ele ganhou lá aí ele conseguiu cidadania alemã e ele concorreu já em 1932 as eleições presenciais contra o Indebu meteu o Indebu que ele foi no último mas você já está falando do período de 1932 que já é depois da grande depressão depois que a crise econômica voltou a pegar forte depois de 1929 foram os políticos de novo não entendo aí os comunistas começaram a acreditar porque é uma crise de novo e com o crescimento dos comunistas de um lado o partido na liberdade porque o pessoal tinha medo dos comunistas eles esqueciam na verdade tanto com o mérito deles mas com o mérito eles dão uma porrada em comunistas mas eles tinham discurso e tinham os conceitos para melhorar a Alemanha e para isso antes foi a presença do Google Jonathan Google que era o responsável pela propaganda do partido eles afastaram o Strasser que era o antigo cara dessa função e botaram o Google para fazer isso e o Google era um cara que comprou literatura e tal mas ele entrou por esse lado do comercial vamos dizer assim para ele o que importava era o resultado final de uma propaganda de uma campanha qualquer e ele entendeu também como é que as mídias estavam funcionando naquela época ele começou a usar o rádio e era bom ele começou a usar o rádio ele começou a usar o cinema como forma de propaganda das ideias e eles eram do cv do período nazista aqueles filmes não usavam o cinema para esse tipo de coisa se fosse hoje em dia ele ia usar o Twitter ele ia usar o Twitter tem uma frase do Google que é marcante na publicidade uma mentira vista mil vezes se torna uma verdade ele banhou a propaganda na minha mãe hoje em dia a propaganda é o que você fazia não é o é, exatamente e a propaganda a gente tem ideia assim da rádio não era só isso tem outros fatores que também são essenciais dessa coisa da propaganda por exemplo você é um cara ferrado não tem um cara empregado não tem nada porra está travado um cara que criaram símbolos não é estandar é o Unisport isso aí cara é que tu